Olá, tudo bem? Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Eu me chamo Cintia Martins, aqui juntos e juntas damos início a mais uma edição do nosso podcast Pretoteca. Sempre um prazer estar aqui com você para a gente trazer questões e discussões importantes para a nossa sociedade, especialmente para o movimento negro, afinal, esse é o nosso nome, né, Pretoteca, são os nossos assuntos que a gente traz aqui para discutir com você. E olha, a gente quer trazer hoje um tema que já tem pipocado muito, tem sido muito falado na mídia em geral, especialmente na internet, que é a indicação de uma ministra negra, né, de uma mulher negra para ocupar o cargo de ministra do Supremo Tribunal Federal. A gente sabe, a corte existe há 132 anos, nesse tempo inteiro tivemos apenas poucas mulheres ocupando esse espaço, foram três, e a primeira somente chegou em dezembro de 2020. O presidente Lula vai ter que indicar uma nova ministra, né, ou ministro, uma nova pessoa agora no mês de outubro, porque Rosa Weber se aposenta, porque ela vai completar 75 anos. Sendo assim, essa campanha tem ganhado muita força nas redes sociais, né, muitas notícias vêm sendo faladas sobre isso, e uma campanha estreou recentemente, dando mais força, ainda mais gás, para essa questão que é muito urgente no Brasil. Vamos chamar, então, aqui para a nossa conversa, a Juliana Sanches, ela que é uma das diretoras do Instituto de Defesa da População Negra, que vai conversar um pouquinho com a gente sobre a urgência de trazer uma mulher negra, do porquê trazer uma mulher negra para ocupar um cargo no STF, e também sobre essa bela campanha que a gente vai rodar um trechinho do vídeo aí para você ver, para a gente acompanhar um pouquinho melhor como é que funcionou, qual foi a ideia de trazer essa campanha. Oi, Juliana, bem-vinda. Olá, Cíntia, boa noite a todas e todos que estão acompanhando. Para mim é uma honra estar aqui para a gente fazer essa conversa tão importante sobre um tema tão necessário e tão urgente. Então, eu já parabenizo a iniciativa e espero que a troca seja muito rica. Eu que parabenizo o trabalho de vocês, você que acompanha a Pretoteca já sabe que o IDPN é de casa, a gente já conversou com eles várias vezes, a Juliana é a primeira vez, o Joel Luiz Costa já esteve aqui com a gente, o Jeff Amadeus também esteve aqui com a gente, então já são de casa, já encontrei vocês pessoalmente, falta só tomar uma cerveja qualquer dia, né? A gente, inclusive, pode estender essa conversa para uma mesa de bar, porque é necessário, né? Essa parte seria ótima e eu estou feliz de finalmente ter chegado a minha vez aqui e de conversar com vocês. Exatamente, vou fazer a minha culpa aqui também, né? Porque a gente trouxe dois homens, estava já mais do que na hora de trazer uma mulher para conversar aqui, ainda mais no assunto de hoje, né, Ju? Eu acho que é muito pertinente com o tema da conversa de hoje. Exatamente. Bom, vamos lá então, gente, falar justamente sobre essa questão. Ju, eu quero saber de você, né? A gente está mostrando aí as imagens do vídeo, né? Dessa campanha que vocês soltaram por esses dias e eu queria que você falasse de onde que surge, né, essa ideia de trazer esse vídeo da campanha. O roteiro é de Juliana Nascimento e também do Joel Luiz Costa, que é o diretor do IDPN aí ao lado de você, do Jeff também. Como que nasce a ideia de trazer essa campanha, que é estrelada pela Mariana Nunes, pela Lua Miranda, tem uma trilha sonora super bonitinha, um videozinho curto, mas que diz muito, né, sobre a necessidade da gente trazer uma mulher negra para o STF. Então, Cíntia, em julho começaram as conversas sobre ações para intensificar essa campanha do nome de uma mulher negra para a indicação do presidente Lula, né? Então, é uma campanha com várias organizações do movimento negro que estão trabalhando juntas, né? Inclusive, o nosso grande guarda-chuva é a Coalizão Negra por Direitos. E dentro dessa campanha, a gente pensou, precisamos ter algumas ações, né? Alguns produtos para colocar esse tema no debate público, especialmente a nível nacional. Então, a gente fez uma temporada do podcast, que eu, inclusive, recomendo que vocês assistam, o Preta Ministra, no podcast do IDPN. A gente fez, dá para fazer um mural de grafite com a Ira Crespo. E a gente resolveu fazer esse curta, porque a gente sabia que um video desse, com esse enredo, com essa história que fala sobre sonho, sobre profissão, sobre essa possibilidade, né, da gente sonhar com o futuro e se ver representada nesse futuro, a gente imaginou que teria um apelo, assim, emocional mais forte, né? E aí, foi uma ideia, inicialmente, que o Joel, que é o nosso diretor executivo, teve. E aí, quando ele pensou no vídeo, ele logo sugeriu a Lua Miranda, e eu falei, olha, eu acho que a atriz que ia dar muito certo nesse vídeo é a Mariana Nunes. E aí, o Joel convida a Mayara Guiar para ser a diretora desse curta, né? E ela faz os contatos, as pessoas aceitam, porque todo mundo compra essa ideia, né? As pessoas querem ver representatividade no STF. Então, a gente não teve dificuldade de conseguir executar esse curta, esse projeto, e ele surgiu nessa perspectiva, né? Da gente conseguir pautar, a nível nacional, esse debate. Porque imaginávamos que um vídeo, que um curta, com duas atrizes da Globo, né? Com a narração da Thais Araújo, que a gente conseguiria fazer com que ele tivesse a repercussão que ele está tendo, né? E a gente está muito feliz, inclusive, com a repercussão, porque o debate está sendo pautado agora, diariamente. É, e não há repercussão qualquer, não, tá? Hoje, inclusive, é quarta-feira, dia 13 de setembro, o dia que a gente está gravando esse podcast. Você vai ouvir uns dias depois. Mas hoje, nessa quarta-feira, esse vídeo foi, inclusive, exibido na Times Square, aqueles telões que a gente está acostumado a ver em filme lá em Nova York. Então, a gente vê que é uma repercussão realmente grande que vocês estão conseguindo levar, inclusive, para fora do país. Tinha o outdoor também lá na Índia durante o G20, né? Que também tinha o dedo de vocês, da coalizão, do Instituto Marielle Franco, né, Ju? Sim, sim, exatamente. Essa ideia, então, do vídeo na Times Square, eu preciso dar os créditos para a Karen Custódio, que é a nossa advogada, e que teve essa ideia, assim, incrível, porque, de fato, foi aí que a gente conseguiu repercutir e levar esse debate, né, no âmbito nacional. E isso está sendo repercutido em vários canais, né, da grande... da mídia que acessa a grande massa. E eu acho que isso está sendo muito importante. É, e esse vídeo é só uma ponta, né, de muitos fios que a gente está trazendo aqui, né, que está costurando essa campanha, que está levando esse peso, pressionando o presidente Lula pela urgência de levar uma mulher negra. Eu queria ouvir de você, né, que é uma advogada, que é do direito, que tem a atuação, inclusive, voltada, né, principalmente para ajudar, né, para levar justiça a pessoas pretas. Por que é tão urgente, juridicamente, a gente ter uma mulher preta ocupando essa cadeira? Então, a gente tem trabalhado muito por, eu acho que, três principais eixos, né. Eu acho que o primeiro ponto é, de fato, a ausência de representatividade. É um argumento até objetivo, né. Quando a gente olha os números, a gente precisa se chocar e se incomodar com esses números. Como você falou, são 132 anos, sem que haja nenhuma mulher negra indicada para esse cargo. Recentemente saiu, foi publicado essa semana, o Censo Étnico-Racial do Judiciário. E ali, os números continuam assustadores, né. São apenas 15% de magistrados negros no país. Se a gente fizer a separação entre magistrados pretos e pardos, o número de magistrados pretos no país é de menos de 2%. Então, esses dados, por si só, precisam causar um certo incômodo, né. Então, eu acho que o primeiro argumento é o da representatividade. O segundo argumento é que a gente precisa pensar na importância mesmo, nas atribuições do Supremo Tribunal Federal, né. A gente tem ali um órgão que está discutindo, que está julgando, que está decidindo temas que são extremamente importantes e sensíveis e que afetam a população negra, né. Que é, inclusive, a maior porcentagem da nossa população. Então, a gente precisa ter sempre em mente que o STF está decidindo sobre perfilamento racial, que é uma das principais causas, né. Tanto de prisões injustas, quanto desse encarceramento da população negra, que aqui no Brasil ocupa, vergonhosamente, a terceira maior população carcerária do mundo. O STF, ele está julgando a legalização, a descriminalização do aborto, ele está julgando a descriminalização das drogas, que hoje, né, a gente sabe que é também uma das principais causas de encarceramento e de letalidade da juventude negra, através da violência policial. A gente precisa, então, discutir que o STF é um órgão que está julgando temas diversos e extremamente importantes e que afetam principalmente a população negra. E aí você imagina um órgão que deveria ser imparcial quando você tem apenas um único grupo étnico ali, né. Quando você tem somente pessoas brancas julgando a vida de pessoas negras e temas que impactam principalmente a vida de pessoas negras, sem essa diversidade no corpo de julgadores, isso tem um impacto muito negativo para a população negra. Então, a gente tem um argumento numérico, né, da ausência de representatividade, a gente tem um argumento ao pensar a função do STF e os temas que são debatidos do STF e como uma diversidade das pessoas que estão julgando aquilo é necessária. E eu acho que um terceiro ponto também que a gente precisa discutir é sempre que a gente fala da indicação de uma pessoa negra para o STF, as pessoas vêm sempre com um argumento, né. Ah, mas o critério não tem que ser identitário, a gente não tem que pensar se é uma mulher, se é um homem, se é branco ou se é preto. A gente precisa de alguém que preenche os requisitos, né. Esse notório saber jurídico, o requisito da idade também, de ter uma reputação ilibada. E aí a gente precisa colocar em pauta, de uma vez por todas, que esse argumento, além de raso, ele acaba sendo um argumento racista. Porque temos mulheres negras e homens negros, mas aqui especificamente a gente está falando das mulheres negras extremamente capacitadas, com currículos, inclusive, muito mais densos e profundos do que alguns atuais ministros do STF. A gente tem mulheres negras que são progressistas, que são garantistas, coisas que eu também acho que são muito importantes para a pessoa que vai ocupar um cargo tão importante quanto esse. Então, o que a gente precisa entender é, ainda que elas não tivessem todos esses requisitos, porque a gente tem muitos ministros atualmente que não preenchem esses requisitos, assim, da forma que a sociedade espera e deseja, né, deveria ser indicada uma mulher negra. Mas fato é que temos mulheres negras que preenchem todos esses requisitos e que são currículos muito melhores do que a gente tem hoje na Suprema Corte. Então, eu acho que esses três argumentos são mais do que suficientes. Eu acho que a gente sequer precisava estar aqui discutindo e falando sobre isso, porque já deveriam ter mulheres negras no STF, né? Eu acho que, então, esses três pontos são, assim, mais do que suficientes para a gente garantir a indicação de uma mulher negra para a próxima vaga, que é agora, 2 de outubro. Nossa, a Juliana já lacrou, já arrasou, respondeu absolutamente tudo, praticamente, do que a gente precisava aqui, né? Você trouxe todos os argumentos realmente necessários para a gente entender a urgência dessa ocupação desse cargo. E você trouxe ali os dados, né, do levantamento do perfil do judiciário brasileiro. É claro que a gente não esperava que fosse diferente, mas é importante a gente trazer aqui de não se acostumar com o absurdo, né? Preciso se chocar com esses números, especialmente se você traz se são 12, 15% de pessoas negras ocupando o judiciário no Brasil. Em contrapartida, somos quase 70% de pessoas pretas presas, encarceradas, muito sem julgamento, sem motivo, ou por causa de um litro de óleo que pega na prateleira de supermercado. A gente não está aqui querendo julgar o que é certo e o que é errado, mas a disparidade de forças, né? Forças, inclusive, desse movimento que a gente está falando, de poucas pessoas pretas no judiciário e muitas pessoas pretas encarceradas. Queria que você até refletisse sobre essa questão que a gente levantou aqui agora. Não, exatamente, Cíntia. E, assim, uma coisa que eu tenho pensado muito, inclusive, na minha pesquisa de doutorado, eu falo um pouco sobre isso, eu tenho certeza que a gente não vai conseguir fazer uma discussão e um enfrentamento sobre essa ausência de diversidade no âmbito do sistema de justiça. A gente não vai conseguir reduzir os nossos índices de encarceramento, né? Com políticas criminais que são tão seletivas se a gente não enfrentar a questão da homogeneidade no sistema de justiça criminal, né? Principalmente. Então, eu tenho certeza que a gente precisa pautar essa diversidade no judiciário e não só no STF. E eu acho que é por isso que o IDPN tem lançado um compromisso de continuar pautando esse debate, independente da decisão do Lula, que, segundo os bastidores, vai indicar novamente o homem branco. A gente vai estar firmando esse compromisso de discutir essa questão das indicações em todas as vagas do judiciário que são passíveis de indicação do presidente. Porque a gente está falando aqui do STF, mas o STJ também nunca teve uma mulher negra. A gente está falando do STF, mas os tribunais federais, o TRT, o TRF1, o TRF2, também não tem desembargadores negros na quantidade que a gente precisa, que a gente espera que realmente represente a nossa sociedade. E, só para finalizar essa reflexão, uma coisa que algumas pesquisas mostram, Cíntia, é que juízes negros julgam de uma forma diferente do que os juízes brancos julgam. Tem algumas pesquisas que mostram como, para os mesmos crimes, penas são mais altas para pessoas negras do que para pessoas brancas. Mesmo com uns contextos muito parecidos, às vezes, é um crime de tráfico que tem as mesmas quantidades de substância entorpecente, as condições do crime foram muito semelhantes e as penas são diferentes, são diversas. E isso é inevitável, porque rola mesmo como se fosse um reconhecimento, você se reconhecer naquela pessoa. É muito mais provável que um juiz branco conceda, por exemplo, uma liberdade provisória para um réu que é branco, do que para um réu que é negro. E eu não estou falando isso na minha cabeça, a gente tem pesquisas e tem dados que mostram isso. Então, por isso que é muito importante que a gente tenha mais defensores públicos negros, mais promotores negros, mais juízes negros, mais ministros negros, porque isso, sem dúvidas, vai aí sim, efetivamente, ter um impacto no número das nossas prisões, talvez, das nossas condenações. Eu acho que isso, efetivamente, pode reduzir o número de condenações injustas. Eu não acho que só algumas mudanças de protocolo ou novas legislações, que isso vai resolver o problema da nossa questão criminal no Brasil, que é uma questão racial. Eu acredito que seja, de fato, uma alteração na organização, na composição da nossa justiça. E aí, só com diversidade em todos os espaços. É, e esse ponto que você trouxe realmente não tem nada de fonte da sua cabeça. Eu citei aqui na Pretoteca já recentemente, quando a gente entrevistou a Cida Bento sobre o Pacto da Brantitude, que ela traz um trecho lá de uma fala do ministro Barroso, que faz parte do STF, e ele reconhecendo o quanto o judiciário brasileiro, além de majoritariamente branco, de ser muito preconceituoso e das decisões que estão abaixo do judiciário, de, por exemplo, entrar numa favela como a gente sabe como o Estado entra. E não entra nos jardins da mesma forma. Essa forma de tratar socialmente é completamente diferente. Quando você fala de trazer um ministro negro, uma ministra negra, muitas vezes vai se aproximar da realidade dessa pessoa que está presa. Por exemplo, eu venho da periferia do Rio de Janeiro, a minha cabeça é completamente diferente de outro colega meu, que a gente já falou aqui no Pretoteca várias vezes, que jornalistas geralmente vêm de uma origem social mais alta, pessoas que fizeram intercâmbio, falam seis idiomas, nunca andaram de ônibus, nunca pegaram a supervia e o calor no Rio de Janeiro. Então, você realmente precisa de uma aproximação socialmente falando para que você entenda e passe a julgar aquele caso realmente de uma forma mais empática. Se é que eu posso usar essa palavra, se eu tiver errado aqui, você me corrija, por favor. Não, com certeza, Cíntia. Eu até vou aproveitar aqui para fazer uma ressalva, porque eu não acho também que é qualquer pessoa negra, tá? Porque, infelizmente, a gente vai ter pessoas negras que, por diversos fatores, vão ser punitivistas também, vão ser conservadoras. Por isso que a gente fala sempre de pessoas negras, mulheres negras, que sejam progressistas, que sejam garantistas. Antirracistas, né? Com pensamento decolonial. Exatamente. Que tenha letramento racial, que tenha esse pensamento decolonial. Mas o que você me narrou da sua experiência particular, eu sempre me lembro de um dos poucos magistrados negros que a gente tem aqui no Rio de Janeiro, que foi meu professor na faculdade, que é o André Nicolich, que, inclusive, eu gostaria muito de vê-lo no STF um dia. Não é à toa que ele julga da forma que ele julga, mas ele é uma pessoa que foi criada somente pela mãe, que tinha uma origem humilde, do interior do Rio de Janeiro, uma analfabeta, tudo isso constitui quem você é, né? E se hoje ele chegou a magistrado há 22 anos com toda uma trajetória de luta, quando ele pega casos como o do Luiz Gilchino aqui no Rio de Janeiro, que estava preso por um reconhecimento fotográfico feito anos atrás, quando ele é o único juiz que tem a coragem de soltar aquele rapaz, é um acúmulo também de todas as experiências e vivências que ele já teve, né? Ele é um magistrado negro, mas que carrega todo esse, todo o fato de ser um homem negro no judiciário e de também sofrer muito racismo nesse ambiente estrutural. Então, isso impacta nas decisões dele. Não à toa que ele tem tantas decisões extremamente corajosas sobre temas que impactam a população negra. E é por isso que eu falo e repito que é muito importante que a gente tenha esse perfil de magistrado e de magistrada negra nos tribunais, porque isso realmente faz diferença na vida da população negra. É isso. Sublinhando mais uma vez o que a Juliana falou, não é qualquer pessoa negra, né, gente? Então, vamos refletir exatamente sobre esse ponto aqui que ela está trazendo. Agora, falando de mulheres novamente, eu queria que você que tem conhecimento maior, que conhece essas pessoas provavelmente, pessoalmente, que falasse um pouquinho de nomes que estão sendo cotados. Lívia Santana Vaz, Adriana Cruz e Soraya Mendes são três mulheres que já têm um histórico grande com esses pontos que a gente trouxe aqui, com questões antirracistas, que você falasse, avaliasse, né, fizesse aí um perfil rapidamente dessas três mulheres que estão sendo cotadas. E eu quero também assinalar aqui que a gente traz essas conversas, né, do quanto, por exemplo, vamos comparar a pandemia, né, durante a pandemia, os países, os poucos países que eram administrados por mulheres, o quanto o avanço no tratamento, né, do controle da doença dentro daquela população, como as mulheres realmente têm um olhar de cuidado muito maior e isso também pode impactar dentro de uma corte como o STF, né? Sem dúvidas, Cíntia. Eu acabei não comentando aqui, mas, por exemplo, o STF ainda hoje está pautando revista vexatória, por exemplo, né, que é um procedimento que impacta principalmente mulheres que já passam por todas as violações de direitos de uma visita de um familiar que está encarcerado e até hoje ela passa por esse constrangimento e por essa violência. Então, você imagina uma corte que pode ser que mês que vem tenha apenas uma única mulher, uma mulher branca, né, que nunca passou por violências parecidas como essa. Você imagina ali dez homens brancos julgando o tema da revista fechatória. A gente tem temas muito sensíveis e que impactam diretamente a vida das mulheres e que se eles não forem julgados por uma corte que tem essa diversidade, que tem essa sensibilidade para esses temas, a gente vai continuar tendo decisões e posicionamentos tão conservadores e retrógrados, né? Mas falando especificamente sobre o que você me perguntou dos perfis, eu vou aqui te pedir licença porque o IDPN fez, cada organização, de forma autônoma, fez as suas próprias listras triples, né? Vamos dizer assim. Maravilhoso, já pode trazer para a gente. Direitos. Não tem, não está encabeçando nenhum nome, tá? A princípio, então eu gosto de destacar isso porque acabou saindo em algumas entrevistas que a coalizão também tinha nomes e a gente faz questão de dizer que não. Por enquanto, a coalizão está apoiando o nome de uma pessoa, de uma mulher negra, mas não nomes específicos. O IDPN tem três nomes específicos que é a Vera Lúcia Santana, a Lívia Vaz e a Adriana Cruz. E a gente não escolheu esses nomes à toa, né? A gente escolheu o nome dessas três mulheres pela trajetória dessas mulheres por terem esse perfil progressista e garantista, por terem um compromisso dentro da sua atuação profissional de pautar a equidade racial no sistema de justiça. Eu acho que isso é muito importante. A Lívia Vaz, por exemplo, atua hoje na promotoria de questões raciais na Bahia e há muito tempo ela faz um enfrentamento sobre essa pauta. A Adriana Cruz aqui no Rio de Janeiro, que era juíza federal da Quinta Vara Criminal, mas muito recentemente assumiu a Secretaria-Geral do CNJ, que é uma grande conquista e vai ser muito importante a Adriana estar nesse espaço. Ela é uma pessoa que tem pautado muito a questão da equidade racial no sistema de justiça. Ela é uma das fundadoras do fórum, se eu não me engano, é o Fórum Nacional de Juízes e Juízes Negros do Brasil. Vai ter um encontro agora em novembro de juízes e juízes negras em Brasília. Então, assim, ela está pautando esse debate há anos e isso é muito importante. Então, a nossa escolha, como eu te disse, a gente não podia escolher qualquer nome de mulheres negras. Tem dezenas de nomes extremamente qualificados. A gente precisava limitar um pouco esses nomes para pautar principalmente alguns nomes e por isso a gente fez essas escolhas entre a Vera Lúcia Santana que é uma das advogadas que a gente tem com uma maior trajetória no movimento negro também e que está ali em Brasília já poderia ter sido indicada para várias vagas há muitos anos. No ano passado, ela esteve na lista triplice do STF para o TSE. Foi na época do ex, daquele governo que eu prefiro nem mencionar e aí ela não foi nomeada. Ela novamente está na lista triplice do TSE. Espero muito que ela seja escolhida mas também espero que Lívia Vaz e que a Adriana Cruz sejam pautadas pelo presidente. É muito legal a gente conhecer um pouquinho desses nomes desse universo jurídico que você já está mais acostumada e para você que está acompanhando a gente aqui é importante lá pesquisar para saber quem são essas pessoas entender um pouquinho dos perfis entender o motivo dessa discussão que a gente está trazendo aqui. A gente está começando a encaminhar para o final, Ju, mas eu queria trazer uma outra reflexão. Enquanto você falava a gente está falando aqui do presidente Lula que teve um voto forte do movimento negro de pessoas pretas e aí eu me lembrei daquela imagem do dia da posse que ele sobe a rampa com representantes diversos da sociedade brasileira. Aquela imagem muito forte muito significativa para os livros de história enfim e que a gente possa pensar que o presidente possa trazer essa representatividade não somente nessa rampa mas trazendo pessoas para ocupar cargos que possam modificar os caminhos do Brasil levar a gente para caminhos mais igualitários porque a gente já sabe que o legislativo ainda é majoritariamente masculino a gente tem governos pelo Brasil são dois estados que ocupam que tem mulheres que ocupam esses espaços no governo do estado as prefeituras também são muito poucas então eu queria só que você trouxesse aí um pouquinho dessa minha divagação aqui porque não tem como a gente não pensar é muito bonito estar de mãos dadas a gente aqui no Pretoteca lutou por um governo democrático a gente conversou sobre eleição aqui mas é nosso papel também enquanto jornalista trazer críticas a gente não vai ficar aqui só esse é o nosso papel de jornalista então eu me lembrei muito dessa imagem que é muito forte mas que ela precisa ser real no nosso dia a dia Cíntia você foi agora no ponto a gente tem debatido muito isso a gente fala sobre isso em um dos episódios dessas ações da campanha que a gente fez de tornar de forma acessível informativa e didática o que é o STF quais são as atribuições a gente passou por esse ponto porque o presidente Lula teve o meu voto e ele teve o voto da maioria da população negra quem elegeu o presidente Lula quem fez a diferença na votação foi a população negra e ele utilizou um discurso realmente de efetivar a diversidade aquela subida na rampa e eu estava na posse eu fui em Brasília fiquei lá horas naquele sol porque de fato eu acho que era o momento que todo mundo estava esperando ali para se libertar para realmente voltar a sonhar voltar a respirar ter perspectiva eu fiquei extremamente emocionada com aquela subida na rampa ali o que a gente sentiu ali a gente de fato acreditou que estaria pautando as ações do presidente Lula inclusive num caso como esse de nomeação para uma vaga no STF e aí quando a gente vê essa contradição daquela diversidade no dia da posse e agora ele correr o risco de indicar pela segunda vez mais um homem branco para o STF pela segunda vez esse ano isso me causa assim muito até difícil encontrar a palavra certa para definir o sentimento que a gente tem nesse momento mas você foi perfeito assim é muito contraditório ele não pode esquecer que ele foi eleito pela população negra foi a população que fez diferença naqueles votos e ele precisa efetivar esse discurso de diversidade na prática e efetivar na prática é nomear uma mulher negra para a próxima vaga do STF assim tem pessoas que às vezes me perguntam ah mas na pior das hipóteses se ele realmente indicar um homem branco o que vai acontecer com o país o que o Brasil perde assim perde tudo né perde a possibilidade de ser mais diverso mas eu não gosto nem de considerar essa possibilidade eu acho que com base em tudo que a gente conversou aqui hoje com todo o material que tem sido produzido todas as discussões que tem sido feitas não só agora mas há muitos e muitos anos porque essa já é uma pauta muito antiga do movimento negro não há espaço para uma indicação diversa que não seja uma mulher negra na próxima vaga é isso a gente quer te agradecer muito por essa conversa por esses esclarecimentos aqui por fazer o trabalho que vocês já fazem com o Instituto de Defesa da População Negra as portas estão abertas aqui para vocês em nosso Pretoteca aqui na Band gente eu conversei com a Juliana Sanches ela que é diretora jurídica do Instituto de Defesa da População Negra e Ju que a gente juntas aqui né o Pretoteca você todas essas campanhas que a gente tem visto que possa ter ajudado a você que ouve você que vê a gente aqui abrir um pouco a cabeça a entender o porquê que a gente está trazendo essa discussão né a Juliana explicou tudo pontinho por pontinho do porquê a gente precisa ter uma ministra negra nesse momento não qualquer ministra não qualquer pessoa preta que ocupe esse espaço mas que realmente que lute por direitos e temos aí né a chance do presidente Lula ou repetir a história ou pavimentar em um novo caminho para o futuro obrigada viu Juliana obrigada a você Cíntia foi ótimo eu espero que na próxima vez a gente faça essa conversa presencialmente por favor estando em São Paulo avise a gente pode deixar boa noite a todos até breve e você que acompanhou a gente aqui por vídeo por áudio obrigada mais uma vez pela sua companhia precisando escreve para a gente traga suas críticas mande inbox que a gente quer saber o que você achou dos nossos programas aqui das nossas conversas viu até a próxima tchau 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 tchau